Nothing more for you A grande festa aqui Acabamos de monogar o grande Vai ser nosso prefeito Não tenho dúvida alguma Se o Boteiro vai estabelecer O vencedor do povo costado Fazer uma pena de dar Esse convite Para a saúde, para o final Para as obras de infraestrutura Por isso eu estou aqui Trazendo minha cidade O vencedor vai ganhar Bem-vindo Bem-vindo, meu diretor Deputado de Lisboa Na corposta, achou? Já ganhou Muitas dúvidas E a certeza Vai ter pessoas que regras Como da família, do setor Vai dar com certeza A própria asseguração E vai fazer o trabalho da fronteira Da nossa semana Nosso prazer Boteiro chegando Vamos falar com ele aqui Boteiro Chegou aqui pra frente Ao vivo Aqui no resumo do dia Com o Eduardo Boteiro Como é que está o coração Recebendo o apoio Dessa multidão Aqui hoje No Tocantins Muito entusiasmado Todos aqui vieram trazer seu apoio Espontâneo Nós não distribuímos gasolina Não distribuímos nada As pessoas vieram aqui De forma espontânea Trazeram seu apoio Os partidos políticos Os candidatos a vereador Os candidatos a vereador Toda nessa festa linda Nessa festa maravilhosa Que é a largada Para essa grande campanha Que nós vamos fazer A campanha da verdade A campanha da mudança A campanha da transformação A campanha pra uma saúde melhor Uma campanha pela qualidade de vida melhor Para todos os cuiabanos O que é que o cuiabano pode esperar De Boteiro na prefeitura? Pode esperar o que nós sempre fizemos Trabalhar com a verdade Trabalhar com realizações Trabalhar com entregas Como nós estamos fazendo No governo do estado Junto com o governador Mauro Mendes Que nós fazemos entrega Entrega pra população Melhorias por municípios Isso vai ter de monte De montão Nós vamos fazer Cuiabá Voltar a ser cidade verde Vamos fazer Cuiabá ser A verdadeira capital do estado A capital do agronegócio A capital verdadeira do estado O governador acabou de dizer Que o senhor não precisa Ver com muitas promessas Porque vai pegar Uma prefeitura quebrada O que é que o senhor tem a dizer Sobre o posicionamento do governador? Descascar esse abacaxi O governador está certo Nós não vamos fazer promessas mirabolantes Nós estamos fazendo promessas Que dão pra executar Nós construímos esse trabalho Junto inclusive com a equipe do governo do estado A mobilidade urbana Nós fizemos um Elencamos várias obras Obras inclusive Que o governo já assumiu Nessa discussão E obras que ficou nessa discussão Definido para o próximo prefeito Então só assim que nós vamos fazer Asfaltar Cuiabá 100% O governador concordou Os deputados estão junto comigo Nessa proposta Voltar a aborizar Cuiabá Nós já estamos trabalhando nisso Nós não vamos trabalhar Nós já estamos trabalhando Procurando as grandes empresas Para vir nessas parcerias É dessa forma que nós vamos trabalhar É dessa forma que nós vamos fazer entregas Para a população O que ele vai começar a campanha por onde? Já tem um bairro que você vai dar a largada inicial? A minha largada inicial será com as mulheres O primeiro evento que eu vou fazer Vai ser com as mulheres As mulheres Elas representam muito para nós Elas representam muito para Cuiabá E para mim tem um significado muito especial Que a minha vida toda foi mulheres que me fez A minha mãe Minha avó A professora Edna Aff Professora Maria Adelina de Amorim Que me ajudaram a ser o que eu sou Então eu vou começar com as mulheres Porque o senhor Acabou de dizer Na convenção dele Que o senhor não tem Um médico como o vice O senhor tem um dono de hospital Ele lançou essa provocação E disse que o senhor Tem que ser mais claro Quem é que o senhor vai querer Na gestão Atender interesse privado Ou interesse da saúde e do trabalho O senhor gostaria de responder A minha resposta é com o trabalho Quem conhece a história Do doutor Marcelo Sandrinha Quem é essa pessoa Para falar do doutor Marcelo Sandrinha Quem é essa pessoa Para falar de um médico Que tem quase Mais de 40 anos Dedicado à saúde pública De Mato Grosso A saúde Trabalha no hospital filantrópico Quem é essa pessoa Para falar isso Do médico Renombado Reconhecido Pelo seu trabalho Pelo seu amor Salvando vidas Com a sua dedicação É só essa pergunta Que eu faço O senhor falou A respeito de O Brasil entrou de vez Na campanha O governador principalmente A prova está aqui Estava todo mundo O governador A primeira dama O secretariado Todos Nós estamos juntos Unidos Todo mundo Que é o bem de Cuiabá Todas as Vaidades pessoais Foram deixadas de lado Por amor a Cuiabá Então nós estamos juntos Junto Unido Não tem aresta Nenhuma para ser aparado Fala da pesquisa Fala das duas pesquisas Hoje Como é que o senhor avaliou As duas pesquisas Que colocam o senhor na frente Pesquisa Eu sempre falo uma coisa Pesquisa Ela mostra o momento Ela mostra Uma tendência Ela não quer dizer Que é o resultado Nós temos que trabalhar muito Ninguém ganhou nada Nós temos que continuar Trabalhando Mostra que nós estamos No rumo certo Que nós estamos No caminho certo Mas temos que trabalhar muito Temos que progredir muito Para nós chegarmos lá O senhor se licencia da Assembleia Para vir para a campanha A princípio não De acordo com o andamento da campanha A gente vai discutir Com o grupo Com as pessoas Com os deputados Se vai ser necessário Se vai ser necessário Eu não Nosso afastamento O que ele Em relação à saúde Para tentar resolver A situação que está caótica Na capital O senhor acredita Que o primeiro trabalho A ser feito É uma revisão De todos os contratos Já assinados Lá pela antiga gestão É uma mudança total É uma mudança total Essa é uma delas Revisão dos contratos Mas agir prontamente Rapidamente Para não faltar médico Não faltar remédio Para fazer junto Com o governo do estado Uma grande realização De cirurgias Para nós acabarmos Com a lista de espera Em cirurgias Então é esse o trabalho Que nós vamos fazer Daí tem outras ações Como nós vamos Pegar a Santa Casa Vamos ficar para o município Vamos criar ali Uma ideia de referência Para a mulher São todas essas mudanças Que nós temos Que se falar Eu vou muito longe Mas nós temos O Sadeir vai ser O secretário de saúde? Não O Sadeir não vai ser O secretário de saúde Ele vai ser um acompanhador Ele vai ajudar Acompanhar as metas Os objetivos Que nós vamos traçar Para melhorar a saúde A primeira dama Virgínia Vai estar na campanha Andando com o senhor O senhor já conversou com ela? Já Conversei com ela Estamos alinhadíssima Ela veio para cá Animadíssima Ela era uma das entusiastas E animada Com a nossa campanha Ela me disse Que inclusive Vai fazer até arrastão Vai para a rua Junto comigo Para pedir voto Para o Botelho Qual será a participação Da sua esposa Durante esse processo eleitoral? Minha esposa Ela é meio recolhida Ela nunca foi muito de Ela vai ajudar Ela vai ajudar Em tudo que for possível Ela vai participar Numa administração Ela não vai participar Em nada Apenas que ela puder ajudar No social Ela vai ajudar Mas nada dela De esposa do prefeito Ser secretária Ou o Estado Não vai estar Não vai estar junto Nesse nada Candidato A Câmara de Cuiabá A Câmara de Cuiabá Os vereadores Eles vão querer Indicar cargos ali Eles vão querer cargos O senhor vai Fazer uma melhoria Assim como o governador Mauro Mendes Fez com a Assembleia Eu tenho essa experiência Da Assembleia Nós fizemos Aprovamos leis duras Leis difíceis Que a Assembleia Foi até invadida Como vocês sabem Mas em nenhum momento Nós fizemos qualquer exigência Para o governador Apenas mostrando Para os deputados Que era importante Nós darmos aquele apoio Para melhorar o Estado Os partidos Vão poder indicar A gente Que são secretários Não tem nenhum acordo Com o partido Para indicar Secretários Ninguém me pediu isso Por sinal Ninguém Não tem nenhum partido Que chegou a exigir o cargo Agora evidentemente O que ajuda a ganhar Ajuda a administrar E as pessoas boas Dos partidos Vão sim Ser aproveitadas Para trabalhar com isso O senhor falou A respeito de que tem Precandidatos Que se transformam Durante a campanha Foi uma indireta Para alguns Dos seus concorrentes Não Vocês sabem Que é a intenção Vocês sabem Os personagens Que tem tantos anos Na política E não apresentam Resultado Vocês sabem Quem são E não apresentam Chega na hora Ele tem ideia Para tudo Ele tem solução Para tudo Ele tem solução Para tudo quanto é problema Ele tem solução Mas 20 anos Nada mudou Eu tenho que mudar Eu tenho que falar Nós fizemos trabalho Para agricultura familiar Para regularização funerária Para as faltas De bairros de Cuiabá Para levar A posse artesiano Para resolver Problemas De bairros Que ninguém resolvia Como Santo Isabel Como Alvorada Como Renascer Nós resolvemos E vai ser entregue A escritura Para eles Isso ser a solução Isso é trabalhar Com solução Não é só na hora De eleição Que se transforma Em outro personagem É porque Cuiabá Cuiabá tem 300 Cuiabá tem 300 E aí parece que Ninguém resolveu Problema nenhum Por que o senhor Acha que vai conseguir Resolver todos os problemas Não, não é assim Ninguém resolveu Problema nenhum Cuiabá É uma cidade boa Cuiabá 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 é uma cidade Que precisa Alguns ajustes Mas Cuiabá É uma cidade Que tem muita qualidade Tem um povo bom Tem uma gastronomia Maravilhosa Tem um povo Excelente Então Cuiabá 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 Mais feliz Também há Se há uma cidade Mais feliz Do que Cuiabá Essa felicidade É ainda mais clara Quando estamos juntos Cuiabá Cuiabá Na roda da flora Ou no rodar da sala Cuiabá É mais feliz Quando estamos juntos E estamos aqui Para falar uma coisa Cuiabá Está junto Com você E vamos mudar Essa cidade Juntos Vamos juntos A saúde de Cuiabá Está com você Os professores De Cuiabá Estão com você Estamos juntos Os professores De Cuiabá Estão com você